Neste momento, ligação de Lisboa novamente até Vizela, onde está o Virgílio e o Luís Silva. Virgílio, mais uma vez, muito boa tarde. A antevisão desta grande festa, já foi dada há pouco, o que é que nos contas agora? Bem, conto que o dia não acaba como ouvimos há pouco, e o Germano estava-nos a contar o que é que vai ser o nosso dia amanhã. Até a uma da tarde. Até a uma da tarde, obviamente, porque depois à tarde, Germano, o que é que há mais? É só metade do menu até a uma da tarde. Vamos revelar o que é amanhã, depois da uma, ou deixamos... Não, vamos revelar o que é depois da uma. Todos os nossos convidados têm o direito de ser mencionados e de revelarmos quem é que vem cá, quem é que te faz o favor e nos vai dar o prazer da sua visita. Temos um lago aqui perto de nós, não é? Bom dia também para o Virgílio Silva, para o Germano Campos. Bom dia aos ouvintes da RDP Internacional, muito bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês dizem, muito bem, porque depende da latitude e da longitude. Nunca esquecer a longitude, que é sempre muito importante. Bom dia, Sr. Virgílio Silva. Bom dia, bom dia meninos, bom dia auditório da RDP Internacional. Espero que estejam bem e prontos para este dia que nós vamos fazer aqui de Vizela. É uma maratona, é uma maratona. De cerca de 12 horas de programação, são agora 8h12. A nossa emissão vai até às 8h30 da noite, a hora em que vai começar o jogo de futebol do Futebol Clube do Porto, da apresentação da equipa para a temporada 2012-2013. E até lá vamos ter coisas absolutamente extraordinárias, naturalmente centradas no Parque Termal de Vizela, onde estamos. E onde hoje acontece o I Love Portugal. Portanto, o calendário é um calendário muito preenchido, vai quase, diria, de janeiro a dezembro. Há sempre atividade em Portugal. E depois agora, nesta altura de verão, há as provas internacionais também, os campeonatos da Europa e do mundo, para as várias categorias. Foi um desafio que o Sr. Presidente da Câmara, Dinas Costa, me fez há 3 anos atrás, quando díam as eleições. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Essencialmente, Sandra quer trabalhar comigo. Ele, pronto, conhecia-me de ser de Vizela, conhecia-me de ser escritora. É a indústria de calçado, basicamente, o pilar é a indústria de calçado, e depois a indústria subsidiária. Mas quer falar no nome da empresa? A fábrica de calçado é Eureka, temos a fábrica de calçado, temos duas fábricas, temos a Eureka, temos a Azeal, mas a mais importante é a Eureka, que tem mais trabalhadores. Ela é enormíssima, cercou o Vizela por todos os lados, forças vindas do lado de Felgueiras, do lado de Guimarães, do lado de São Tires, do lado de Lausada. O turismo cultural, diria, e no meu entendimento, ele é transversal, porque quando falamos de turismo cultural, falamos de património, falamos de história, falamos de cultura, falamos de visita a assentos históricos... Vamos ser mais concretos. Venda-me um catálogo e venda-me um passeio. No fundo, nasceram e cresceram dentro do grupo. Alguns deles, dos que hoje têm 40 anos, aliás, como eu, que estou nessa faixa etária, comecei aos 11 anos. Ou seja, nós trabalhámos neste momento, por exemplo, em 3 turnos, portanto, 24 horas por dia, e vamos passar, a partir do próximo mês, logo após férias, vamos passar a trabalhar em 5 turnos. Vai lá o Portugal, para mim, foi o maior evento, e está a ser o maior evento, de Vizela, nos 14 anos de existência do Conselho. Na política, tenho, costumo dizer aos meus amigos, que perguntam-me, ou em qualquer situação da vida privada, costumam-me dizer o que é que fazem. Eu digo, sou bancário, porque, infelizmente, digo-lhe, e estamos a ser ouvidos, digamos, em direto, penso eu, mas digo-lhe com muita tristeza, que gosto de dizer que sou bancário, porque, infelizmente, os políticos estão descredibilizados. Agora, meus senhores, nós temos aqui o rancho todo completo, e é uma pena vocês não nos poderem ver, porque é uma maravilha, etnograficamente falando, todo este conjunto de rapazes, de raparigas, de senhores, de meninas e quase bebés, que realmente nos vão brindar, durante breves momentos, com um dos seus temas. Gostava de saber, junto aqui da sua responsável, da Carla, Carla, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir a canastrinha. O nosso primeiro objectivo, era a destruição das barreiras sociais existentes na vila. Conseguiram? Conseguimos, pois. Só se não se consegue, se não se tenta, aquilo que não se batalha com a alma. As festas iniciam-se hoje, e decorrem até o dia 14 de agosto. É só uma semaninha? Sim, é uma semana. Isto é pouquinho? É, é pouquinho. Para nós já nos dá uma trabalheira imensa. Sr. Bróculo, boa tarde, está aqui nesta zona, junto do chefe, que está a fazer pratos para as crianças, pratos de culinária saudável. Acreditamos, mas ficamos sem escutar. Acreditamos que seja um bróculo verde, muito apetitoso, mas que a concretização dessa conversa é que está realmente complicado. O mesmo grupo que é o I Love Portugal. Vou passar para a jornalista, para que eu não diga mais coisas erradas. Mais coisas erradas. Para já quero saber qual é o teu nome. Meu nome é Ernesto. Ernesto, o cansaço fica para trás das costas, não é? O que interessa aqui é promover aquilo que de melhor temos no nosso país. Com certeza. E Portugal tem muito a oferecer. Tem muitas coisas boas. Tem paisagens fantásticas. E as pessoas devem realmente sair de casa e conhecer os recantos escondidos por entre as profundas matas e bosques verdes e verdejantes e lindos e fantásticos das terras de Portugal. E vais-me dizer o que é que tens dentro da mala ou não? Ah, isto é segredo. Também é um espetáculo que tem resultado imenso. Hoje, aqui, portanto, é um pouco mais reduzido, porque hoje, isto hoje é uma noite longa. Depois há os três, o Toninho, o IKL e o David Carreira. Portanto, mas continuamos e eu continuo a gostar muito de cantar e de fazer espetáculos. Aí está. Vamos, então, dar início. e aí Música Cheia de penas Cheia de penas me deito E com mais penas E com mais penas me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O cabelo põe a fita Como ela não assalta o ovo de ninguém Tão bonita no cabelo Aquela fita Má hora noite E na hora esteu dia Já da fonte Vai Maria Vai Maria D'água na cabeça Vai Maria Vai Maria Quando deste mal amanhã se é vizinha Mil anos vão seguindo Sou um tubarão, não é verdade? Tem nome? Sou o Sharky Ah, e o Sharky? Quem é o Sharky? Diga Quem é o Sharky? O Sharky O Sharky é a mascote Do Seelife Porto Exatamente Do Seelife Porto E o que é que estás aqui a fazer em Vizela? À caça de pessoas O Alfa é um extraterrestre Que veio do planeta Maquineta Veio conhecer o planeta Terra E veio fazer amigos Eu sou a Violeta Eu sou uma menina que estuda ainda E aprendo muitas coisas Quantos anos é que tu tens? Eu tenho seis Ah, pareces mais nova É, obrigada Estás bem conservada Muito obrigada E eu sou o Ivo Sim, queres entrevistar o Ivo? Oh, Ivo Olha, e tu lembras-te Quando encontramos o Alfa? Mais ou menos E agora vamos ter que passar a emissão para o estúdio Porque já estão a desmontar este estúdio móvel Da RDP Internacional E corremos o risco Não é? De ficarmos sem cadeira Sem microfone Sem microfone Sim, sem cadeira talvez É mais isso, não é? É o Rui Castelar que está em Lisboa É o Rui Castelar que está em Lisboa Boa noite, meu amigo Rui Castelara Boa noite, germano Tudo bem? 20 horas, 16 minutos Vocês por aí ou por aqui Como é agora? Contem-me lá a vossa vida Então olha, Rui Castelar Nós vamos pôr a música final Aqui de Vizela António Monteferro Adeus Amor Adeus Saudade Adeus Amor não é comigo, pois não Não, Adeus Amor não é contigo Então está bem, pronto Digo mais descansado A equipe da equipa que fez este I Love Portugal Ficam aqui estas despedidas Germano Campos Virgílio Silva Salomé Andrade Jaime Ferreira de Carvalho Manuel Augusto E também Licínio Fonseca Manuel Augusto Colaboração do Luís Henrique E naturalmente do Mário Marques A coordenar toda esta equipa E esta emissão Que foi levada até a si A partir de Vizela Dos estúdios que montamos Aqui no Parque Termal de Vizela Às oito e meia vamos ser futebol Adeus Amor Adeus Saudade António Monteferro Boa noite 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 Música Música